Bateu aquela fome? A nova Poticabana oferece várias praças de alimentação. Eu saí de serviço, vim para casa rápido, passei para cá e realmente é aqui que eu vou saciar a fome. A Poticabana conta com sete quiosques. Em um deles está a Sibeli. Há dois anos ela trabalha aqui e ganha um dinheirinho extra. O movimento é bem grande, principalmente final de semana, onde as famílias procuram passear, trazer pessoas de fora, vem turistas, então o movimento é maior mesmo no final de semana, meio de semana é mais fraco. A nova Poticabana é uma verdadeira geradora de emprego e renda. Tem de tudo aqui. Além dos permissionários dentro do parque, existem os ambulantes. Orlando e Daniel trabalham lado a lado e atendem os clientes ali mesmo, pela grade. O que não vale é perder a venda. Eu vendo bolo de potinho. É o bolo com o mousse da fruta. Aí a gente está começando aqui agora, a gente está aqui nessa semana agora aqui. Conheci o senhor Orlando, que é uma figura muito interessante. Estou vestido aqui e a gente está aqui. Para tirar um dinheirinho extra. Tirar um extrazinho, para ajudar no dia a dia aí. Só o salário está difícil. Aqui é um lugar que tem muita gente, é um parque, principalmente os dias de sexta-feira, sábado, domingo, muito movimentado. Aí dá da gente fazer um pouco. O comércio na Poticabana é variado. Para quem não tem bicicleta, skate, patins ou patinete, o Roberto aluga. Não faltam clientes. A procura é boa, bastante boa, assim, para a gente que trabalha aqui no ramo já tem um ano. Nunca falhou, não. Dá para tirar um dinheirinho bom? Dá. A segurança na Poticabana é outro ponto forte. Além de seguranças particulares, o local conta com a polícia militar. Todos os dias a polícia militar se encontra aqui na Poticabana, garantindo a segurança de todos, para que todos os visitantes, todas as pessoas que fazem uso do parque Poticabana possam ter tranquilidade. O visitante se sente seguro. A gente se sente seguro por quê? Pelos policiais estarem aqui, estarem fazendo uma ronda. Isso é bem interessante, porque você se sente seguro, se os pertencem, você pode estar, não tem aquele tanto vandalismo, né? Se inscreva no canal.